oi pessoal estou aqui em cinquenta é a gente fez um percurso diferente aqui foi de carro umas estradas bem bem curtinho assim mal dá pra passar dois carros e mas a o visual aqui vale a pena ó mostrar um pouquinho bonito né essa área aqui é um parque aí tem pequenos vilarejos e pequenos vilarejos e são as ditas cinco cidades né por isso não tinha com terra e mostrar mais um pouquinho e aí 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 Arrivederci, tchau!